Pois é galera, hoje é domingo de Páscoa, tá eu e o Leôncio, Giovanninha, Eric, estamos aqui catando feijão. Sabe a conclusão do que eu tenho? É que quando tem aquele pai de família na feira, vendendo o seu feijão de córneas, às vezes a gente reclama. Tudo bem que eles não tem culpa, né? Com os aumentos das coisas. Mas é sofrido. Se chegar aqui de manhã, tá abaixado pra catar feijão, pra encher o saco, catar, né? Encher o saco, desbuiar e vender. A conclusão que chega é que você, meu amigo agricultor, agricultora, tá de parabéns. E a vida segue aqui. O Lampião quebrado só resta o pavio, pra lembrar o frio, eu também guardei. Um pelego branco que perdeu o pelo, apesar do zelo com que eu cuidei. Também um cachimbo de cano colom, quantos pernilongos com ele espantei. Um estribo esquerdo que eu guardei com jeito, porque o direito nascer que eu quebrei.